Oração da Via Sacra Vamos rezar e meditar as 15 estações. Oração inicial para todos os dias da nossa Via Sacra. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, queremos nesta Via Sacra seguir os vossos passos no caminho para o Calvário. Neste longo e tenebroso trajeto, suportastes dores, injúrias e humilhações. Ajudai-nos a meditar estas estações com muita fé e devoção. Queremos aprender de vós a fidelidade a Deus, mesmo diante das dificuldades que nos cercam ao longo da vida. A Via Dolorosa é essencialmente um exercício de piedade e de devoção, um caminho que nos permite purificar os nossos passos no vosso seguimento. Que esta Via Cruzes aumente em nós o amor de Deus e aos irmãos. Amém. Quarta estação Jesus se encontra com a sua Mãe. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mãe e filhos se encontram e se abraçam em meio a tanta dor. Eles tudo partilham, até a cruz, até o fim. Sem palavras, a dor leva-nos a compartilhar este momento sofrido, expresso em seus rostos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. De mãe lacrimosa, sua mãe tão dolorosa, vê a imensa compaixão. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, ó bom Jesus. Oração final. Senhor Jesus, terminamos o percurso da Via Sacra, onde meditamos e rezamos sobre as principais dificuldades que enfrentastes no caminho até o Calvário. Sobre a vossa cruz resplandece a luz da esperança, que não nos permite voltar atrás. A vossa cruz se torne para nós sinal de vitória. Ajudai-nos a abraçá-la com amor, para que possamos vislumbrar o brilho da vossa ressurreição. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Louvado será o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre será louvado. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.